Música Olá minha gente, olá pessoal, bom dia, bom dia meu senhor, bom dia minha senhora É segunda-feira, olha os seus compromissos, é começo de semana, a semana está começando Bom dia minha amiga, dona de casa, bom dia o senhor que vai para o trabalho daqui a pouco O pessoal que está na luta aí desde cedo, o pessoal da vigilância, os porteiros aí na portaria dos condomínios, dos prédios Bom dia, você da vigilância também, não é? Bom dia, esse aí aparece já o dia do trabalho, 6 e 1, não perca a hora, olha os seus compromissos É segunda-feira, segunda-feira dia 18, março 2019, segunda-feira aí assim aquela disposição Faca na caveira, faca na caveira, isso mesmo Bom dia gente, bom dia, bom dia para vocês aí, rodoviários, o pessoal da correria aí, dos taques, Uber O pessoal dos aplicativos, das vans, é, também vocês aí, obrigado a vocês aí dos plantões aí Médicos, enfermeiros, pessoal da saúde aí dos hospitais E o senhor também que é paciente, está enfermo, não é? Vá lá, vá com fé, segure na mão de Deus e siga, é, siga em frente Siga em frente, nada impedirá o seu trajeto, é isso Bom dia gente, bom dia, bom dia, bom dia Daqui a pouquinho os números, as redes sociais, você vai poder interagir Como é que está começando a semana aí? Espero que tenha uma semana positiva, não é? E produtiva para todo mundo, para você que vai para o trabalho daqui a pouco, bom trabalho E você vai ver, no programa desta segunda-feira Bandidos realizam o assalto da coma e levam idosa como refém Esses crimes aí, lá em São José de Ibamá, no domingo Encontraram o cidadão preso na mala do carro Lá na quinta, no município de São José de Ibamá Teve outro, esse outro aí, onde a senhora também foi levada como refém Houve uma tentativa de assalto à escolta da empresa de transporte de valores Prossegou O negócio não está fácil não, viu? O negócio não está fácil não Sem contar com aquela explosão, que fechou a semana A semana passada Aquela explosão lá do Banco do Brasil, ali do bairro do Anil Que ninguém foi preso ainda E ainda, você vai ver também Enterrado o motorista assassinado Aquele caso ali do Alex, motorista da Taguatu A polícia prendeu o pessoal da Rotan, do BP Choque Fizeram um trabalho bacana no sábado Acabaram encontrando o autor do crime O Perninha O Perninha do Piancó Ele foi preso lá no Almendoeira É por isso que eu digo para vocês Tudo acontece com o Verge lá para a Zona Rural Ele estava escondido lá dentro de uma caixa d'água Lá no Almendoeira Que fica ali na região da Zona Rural O pessoal da Rotan Ronda Ostensiva Tático Móvel Do BP Choque Foi lá e catou ele dentro da caixa d'água Tinha que dar uma resposta rápida O menor já tinha sido apreendido E aí foram lá prenderam também o Perninha Que tirou covardemente a vida daquele pai de família É lá no Complexo Penitenciário É São Luís E ainda Você vai ver também Trio elevado para a delegacia Transportando colete balista O cara estava cheio de colete Estava cheio de colete Na mala do carro Ali na região da Zona Rural E ainda teve também E ainda teve também Você vai acompanhar ao vivo aqui no Bandeira 2 Já já eu vou mostrar para vocês aqui ao vivo Aqui no Bandeira 2 Já já eu vou mostrar aqui Uma situação ao vivo aqui para você Aguarda aí E teve também o caso lá do Major Que surtou ali no Residencial Pinheta O pessoal está morrendo de medo lá O Major sacou a pistola e meteu bala até na polícia A polícia foi lá e ele não queria nem saber Estava rebarbado lá Ninguém foi preso? Não, ninguém foi preso Já era isso que o senhor queria saber Ficou só nos tiros mesmo e pronto O programa está no ar Aguarda aí Eu volto já É o Bandeira 2 que você acompanha ao vivo São 6h05, hein? São 6h05 agora Olha os seus compromissos, hein? Olha os seus compromissos Bom dia, dona de casa A senhora que nem começou o dia A senhora já está em atividade Já está trabalhando, né? É Mandando meninos se arrumarem para ir para a escola Olha a sua luta Começa e é cedo, né? Minha colega Exatamente Isso mesmo E não para nunca, né? Essa atividade doméstica aí A senhora vai E é quando a senhora ainda tem que trabalhar fora, né? Tem que deixar tudo pronto Nessa correria Para depois ir para o trabalho É Só eu sei, viu, dona? É Você já pode Você já pode ligar Você já pode ligar Pode mandar o WhatsApp Olha lá 991661463 Você manda o WhatsApp aí Está à sua disposição Me fale Como é que está começando a semana aí para você Maravilhosa Maravilhosa Claro Com certeza Vá na fé Que tudo dá certo E você pode ligar também 32143014 Fala Manda direto da produção Sai de casa muito bem informado Vá lá no nosso portal de notícias M10.com.br Notícias do Maranhão Brasil do Mundo Política, esporte Cidade, segurança Tudo Você encontra lá E ainda pode mandar o e-mail também B2-SLZ Arroba Sistema de Fusora .com Perfeito Perfeito E dê aquela passada lá no blog lá do Silvão Só aquela visita de cortesia Que você faz sempre lá Faça um acesso lá Já tem essa confusão lá desse major aí Que surtou E mandou bala pra todo lado Detalhe Detalhe Os moradores lá Segundo os moradores lá da Rua 10 Do Residencial Pinheiro Não é essa a primeira vez não Ele já botou pra fora Até um outro polícia Que correu lá da casa Com medo dele Meter bala Meu Deus Por que ainda não tomaram a arma desse homem Não é? É evitar uma tragédia Uma coisa lá E ainda continua armado Mesmo com tantos incidentes Que ele já se envolveu Já tinha que ter tomado a arma dele Apreender a arma dele São 6 e 7 São 6 e 7 E olha Dois homens Foram presos Acusados de realizar Assalto ali na Coama Aqui na região metropolitana Tá aí as imagens Esses dois indivíduos aí Durante a ação De acordo com a polícia Além do veículo A idosa também foi levada Como refém O crime aconteceu Quando a vítima saia da missa Ali na Coama A senhora foi localizada Lá na região Lá do Araçají Meu Deus Olha Foi levada lá pro Araçají Já o veículo Conforme você acompanha Nas imagens Foi localizado lá No Coatrac Também aqui na região metropolitana O nome dos acusados Ainda não foi divulgado Tá aí as imagens Você vai vendo aí As imagens lá do local Onde o carro já Foi abandonado ali Na região do Coatrac E depois que eles Roubaram A senhora E tem a foto Dos indivíduos aí Que esses caras aí Possivelmente Estão envolvidos Em vários assaltos De carro tomado de assalto Veículo tomado de assalto Né Ainda bem que a senhora Passou só o susto Né Olha lá Vai lá Olha lá Não, não, não 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 O carro pisca alerta Ligado pra chamar atenção Esses caras aí Pode ser que tenha Muitos assaltos praticados Eles foram presos aí Depois eles foram presos aí Pelo pessoal do É Vigésimo Vigésimo BPM Que é o Batalhão lá da área O Batalhão lá da região Seu assalto começou na área Seu assalto começou na área aqui Do oitavo Na Coama Né Pegaram aqui na Coama A senhora E aí O moço quer passar lá Mas o carro tá lá Parado lá Piscado Piscado Ele nem estacionado Deixaram Foi mesmo no meio da rua Mesmo Pra chamar Atenção Então o assalto Começou aqui na Coama Na área do oitavo E aí Olha eles aí Olha Isso aí são imagens de câmera Lá de segurança Na Coama E aí pegaram a senhora Levaram ela como refém Isso E depois deixaram o carro lá Abandonado Né Nessa região aí Conforme Conforme você viu Esse é o trajeto aí Do GPS Né Seguindo o carro Pra onde eles passaram Olha lá Tudo detalhado Olha isso aí Olha isso aí Esses aí mesmo Que fizeram Esse assalto aí Pode ter vários outros assaltos Praticados Inclusive com As pessoas levadas como refém Já disse Que ontem também Cidadão foi deixado Da mala do carro Eu não sei Se o moço Se ele tivesse Algum tipo de fobia Ele tinha morrido Ele tava trancado Desde o Do momento Que foi levado Pelos bandidos E foi deixado Dentro do carro Trancado No porta-mala Lá no Na Quinta Que é um bairro Lá no município São José de Ribamar Também Outro caso Que eu tô Enumerando aí Pra vocês aí De tantos casos Que tem ocorrido aí Pra gente ter atenção Cuidado Cuidado é pouco Olha minha gente Dor de garganta Irritação E roquidão Você precisa de pastilhas Valdas Não tem outra não As pastilhas Valdas Tem eficácia Comprovada E graças A sua ação Antisséptica O alívio É rápido É imediato As pastilhas Valdas Tem o sabor Refrescante E ainda Mantém o hálito Puro Por muito mais tempo Pastilhas Valdas É ideal Pra aqueles momentos É que precisamos Refrescar o hálito Veja só esse recado Aí Veja Pastilhas Valda X Valda X Sabe como é? Olha Valda X Aqui ó Eu recomendo pra você Valda X Olha É um chiclete Que não contém açúcar E é adoçada Com xilitol Que é recomendado Diretamente Recomendado pelos dentistas Aí Sabia? É Valda X Ajuda A proteger o esmalte Dos dentes E mantém ainda O clareamento Por muito mais tempo Olha Chiclete agora Tem mais aqui Olha Não se emocione não Tem mais aqui Valda Daqui a pouco Eu distribuo pra vocês Muita valda Que tem aqui ó Olha aqui ó O clareamento Do seu dente Acontece por muito mais tempo Viu? Chiclete agora Com x Amigo De valda x Você encontra A linha completa As pastilhas Valda Né? Em todas as farmácias É isso mesmo Né? Isso Refresque o seu hálito Viu? É E mantém os seus dentes claros Com Valda x Valda x Daqui a pouco Eu distribuo aí pra vocês Que tem um saco ali Cheio de valda x Daqui a pouco Eu todo mundo X X É só da valda Entendeu? São seis e doze São seis e doze São seis e doze E olha Um motociclista morreu Na madrugada de domingo Depois de colidir Com o animal Na rodovia MA402 Desculpe Na BR402 É a estrada Que dá acesso A barreirinha O acidente aconteceu Ali próximo A cidade de Morros Estrada é perigosa Tem muito animal Solto na pista Segundo a polícia Rodoviária Federal Valdeildo De Almeida Santos Trafegava Em uma motocicleta Próximo ao Quilômetro Quarenta e oito Da rodovia Quando ele se deparou Com um animal Solto na pista Ele não conseguiu parar Não conseguiu desviar A tempo Infelizmente Houve a colisão E ele acabou Ele acabou Morrendo do local É muito É muito comum Esse tipo de acidente Aí na Na BR402 Que é a estrada Que dá acesso Aos lençóis Maranhenses E aí tem muito Animal solto Na pista E a pista É boa E o pessoal Anda com o pé Embaixo Não anda A velocidade Mesmo Apesar dos quebra-mola Redutor de velocidade Mas isso Não inibe Também A velocidade E aí Animal solto Na pista É um perigo Não dá tempo Não dá tempo A velocidade Não dá tempo Para frear E muito bem Para desviar Quando você tenta desviar A situação Pode ser pior São seis e quatorze Agora pessoal Seis e quatorze Minha gente Olha Mega saudão Varejando o sul Você já sabe Toda loja Toda loja Improvoção Artigos de cama Mesa e banho Confecções Tudo Infinidade de ofertas Para o celular Confira Mosquiteiro A partir de dezenove reais E noventa e nove centavos Toalha de banho Nove reais E noventa e nove centavos Jogo de cama casal Vinte e nove reais E noventa e nove centavos E o lençol Viu A partir de dezenove reais E noventa e nove centavos Travesseiro A partir de treze reais E noventa e nove centavos Cortinas Apenas vinte e nove reais E noventa e nove centavos Capa para sofá A partir de sessenta e quatro reais E noventa e nove centavos É o mega saudão Varejão do sul É isso mesmo pessoal Ah lá é preço baixo de verdade Não sabia Não sabia Não sabia Pois fique sabendo Hoje segunda-feira é barato Amanhã terça-feira Muito mais barato ainda Quarta-feira é barato Lá é barato todo dia Lá é barato todo dia Olha garanto Viu senhora Lá a senhora chegando Vai ter o atendimento de primeira E além do mais Uma infinidade de ofertas Aí cama, mesa e banho Uma infinidade de ofertas Aí para o seu lar Que você só encontra Lá no Varejão do Sul É ali na rua grande É ali na rua grande do centro Varejão do Sul Lá é barato todo dia Lá é barato todo dia Viu gente Lá é barato todo dia Pessoal Deixa mandar aqui Hora do salve para geral Hora do salve para galera Mandar um salve para Faustino Oi Faustino Bom dia meu colega Está lá em Presidente Dutra Muito obrigado também Uma ótima semana E toda a equipe aqui Desejando para você também E todos os seus colegas O Pedro Não é? É Um abraço Alô Alô senhor Pedro Mais conhecido como É Mago Velho Lá do bairro de Fátima Senhor Pedro Bom dia senhor Pedro Bom dia senhor Pedro Bom dia E E E bom dia também Para Dona Sandra O senhor Luiz Lá da Quatro Rodas Também Lá do Maiobão E um salve também Para Luiz Pereira Da Vila É Pedro Careca Oi pessoal aí Da comunidade do Pedro Careca Bom dia para vocês também E Os taxistas Lá do Gran Vilagem Turu Chacara Brasil Os meninos ali também Lá do Do Brisas Também Bom trabalho Tancredo Neve Lá do posto de taxa Tancredo Neve O pessoal ali do O pessoal também Lá do posto de De mototax Santuário Lá em São José de Ribamar Bom trabalho Viu meus colegas E Cidade Center Oi Cidade Center Taxistas e mototaxistas Ali pertinho um do outro Tudo bem Tudo certo Tem mercado para todo mundo São 6 e 16 Ó Você Você sabe o que você Pode comprar Com apenas um real É Pois é Olha Presta atenção O que eu vou dizer para você Não é só isso não Você pode comprar Por exemplo Uma moto Yamaha É com apenas um real Você pode comprar Uma moto Yamaha Lá na Mundo Sam Que fica ali na curva do 90 Dando apenas um real Uma moedinha dessa aí Você tem um real de entrada É isso mesmo Só uma moedinha dessas aí de entrada E você pode levar Uma moto de até 150 cilindradas Não sou isso não Você pode também levar Uma moto esportiva Aquele motozão varada É Dando entrada E pagando mais 36 parcelas fixas Com zero de juros E ainda O capacete LS2 grátis Tá duvidando? Então vai Acelera pai Entre o ano de Yamaha nova Aproveite as condições especiais Para sair com a super máquina Yamaha R3 321 As cilindradas Entrada mais 36 parcelas fixas Aproveite também Zero de juros E ganhe um super capacete LS2 Não perca tempo Planos de até 36 parcelas Planos com zero de juros E ganhe um super capacete LS2 Mundo Sam Um mundo de oportunidades Sua Yamaha na curva do 90 É isso mesmo Viu pessoal Apenas um real Uma moedinha dessas aí De um real Você vai lá na Mundo Sam Sai de lá com uma moto Um motozão Né Desse aí Empina a novinha na garupa E vai Entendeu? Mundo Sam pessoal É ali na curva do 90 Anota o número aí 98 991 65 51 50 98 991 65 51 50 Mundo Sam É Você levando sua moto Por apenas um real Aí pra sua casa Exatamente Acontecendo São 6h18 Hein gente 6h18 E você vai ver ainda No próximo bloco Prisão daquele indivíduo aí O senhor É É Perninha do É perninha do Piancó É um indivíduo lá Que matou Tirou a vida Daquele pai de família Motorista da Taguatu Semana Semana passada Estava escondido Olha Agora mesmo Pegaram os caras Cheio de colete A prova de bala E ir lá pra zona rural Um carro Boa coisa ele ia fazer Pra missa com certeza Ele não tava indo Isso eu tenho certeza Nem pra igreja Né E aí Lá também Tentaram parar o carro forte Da ProSegur Da escota da ProSegur Na bala No quebra-mola Na zona rural Lá perto do Inhauma Correto? Isso E aí Esse cara lá Do seu Perninha No Piancó Foi se esconder Lá no Aumentoera Também na zona rural Dentro da caixa d'água E ele foi encontrado Pela polícia Aguarda aí Eu volto já É o Bandeira 2 Que você tá acompanhando Ao vivo 6h22 Agora 6h22 Oi Roxinho Routes Aí no Coroadinho Também Tudo tranquilo por aí Graças a Deus Amém Manda um salve Também Pro Professor Fernando Né Lá do Tindiba Quebra-pote Tá mandando aqui Meu soco Sim Mas tu não disse Como é teu nome Como é que ele vai saber Que foi tu Né São 6h23 Ora essa Dá licença né Olha foi Foi enterrado Nesse final de semana Na região metropolitana O corpo do motorista Pai de família Que foi assassinado Semana passada Ali no No Anel Viário Motorista da Taguatu O Alex de Paula Oliveira É agiu o assalto O cara queria uma mochila Que ele tava transportando Só documentos pessoais A gente tinha nada De tão expressivo Na mochila Desse pai de família Que o pai de família Vai levar pro trabalho Só o documento E objetos pessoais E ele queria uma mochila E ele tentou segurar E aí esse cara lá Um adolescente Esse Perninha do Piancó Tiraram a vida Era o tiro na cabeça Do pai de família Acompanhe Tá na lente A esposa de Alex Estava inconsolável Era muita dor E revolta De quem foi forçada A se despedir Antes da hora Não há palavra Também Que descreva O tamanho da dor De uma mãe Que precisa enterrar o filho Era o meu pai Era meu irmão Era meu filho Tudo isso ele era O consolo pra elas Ao longo de todo o velório E enterro Vinha de amigos Familiares E também de quem Dividiu a farda Com Alex de Paulo Oliveira De 46 anos O motorista de ônibus Morto a caminho do trabalho Ontem de manhã Em uma tentativa de assalto Na avenida Vitorino Freire Esses caras Que fizeram isso com meu pai Que Deus possa perdoar ele E a recompensa vem de Deus Não de nós O crime nunca compensa E nunca vai compensar Só isso que eu tenho pra dizer pra eles Alex trabalhava na empresa Taguatura Cerca de seis anos Nesta manhã Dois ônibus da frota Foram cedidos Para acompanhar o cortejo A vítima foi enterrada No cemitério Jardim da Paz O sindicato dos rodoviários Está acompanhando o caso E uma reunião Com a polícia militar Está marcada para a próxima segunda-feira O sindicato em si Ele está dando apoio à família Está dando suporte Jurídico Quando for necessário E nós já tínhamos Uma reunião no comando geral Foi agendado quarta-feira Para falar sobre os assaltos Que estão acontecendo no sistema Pois é Apesar da prisão do Perninha A dor ainda é muito grande Para os colegas lá Da empresa Taguatura Onde ele trabalhava Eu vi a mãe falando Ele era meu pai Minha mãe O cara Gente boa A esposa Que foi praticamente A última pessoa Que teve contato com ele Ainda com vida Que ela tinha acabado De deixar ele lá Ali no alviário Para que ele E seguisse lá Para a garagem da Taguatu E não deu 20 minutos Deu 20 minutos Ela já recebeu a mensagem Que tinha acontecido E chegou lá no No socorrão Lá no hospital De Jaumamá Que ela já recebeu a notícia Que estava sem vida Imagina para essa mulher A família toda Olha lá Esse aí Esse aí É o Perninha do Piancó É o Perninha do Piancó Trabalho feito Pelo pessoal da Rotam Ronda ostensiva Tático móvel É do BP Choque Batalhão de Choque Da Polícia Militar Do Estado do Maranhão O dia que ele Praticou o clínico Chegou em casa Ele pegou uma bicicleta E se mandou Bicicleta do pai dele Deixou as roupas lá Seu de lama lá E aí vazou Não é Foi preso Pelo pessoal da Rotam Encontrado Edson Martins Santos Júnior Que esse é o Perninha do Piancó Ele é um adolescente Ele estava escondido Dentro de uma caixa d'água Lá no residencial Almeida Doeiros Que fica na região Da zona rural de São Luís A arma utilizada do crime Não foi encontrada Ele diz que jogou fora E foi encaminhado Para ser autuado em flagrante Porque ainda estava em flagrante Porque a polícia Continuava buscando E fazendo Buscas para conseguir Prendê-lo Até conseguir prendê-lo No final de semana Ele foi autuado em flagrante E mandado lá Para a unidade prisional Presídio de São Luís Que é a nova casa dele agora É por enquanto Seu Perninha Segunda informação Esse cara tinha vários assaltos aqui Nessa região central da cidade Porque era só atravessar Ali a barragem Ele já estava em casa de novo Assaltava aqui Atravessava E atravessava a barragem Infelizmente Acabaram tirando a vida Do pai de família Isso aí não volta nunca mais São 6 e 27 São 6 e 27 E você aí Já pensou em comprar O seu carro novo Pagando menos de 13 reais Por dia É isso mesmo Com apenas 13 reais Por dia Você vai poder Realizar o seu sonho De comprar o seu carro Zero quilômetro E essa oportunidade Quem dá para você É o consórcio De Zal É O Rafael Matias Já está aqui E vai explicar para você Bom dia Rafael Tem promoção? Bom dia Silvão Tem promoção Com certeza Silvão Olha De Zal consórcio Aqui ó Quer deixar você De carro zero quilômetro Então olha só Devido a grande número De ligação da semana passada Eu vim dar um recado Para você Que precisa de um carro utilitário Um carro de passeio A de Zal consórcio Você não paga juros Então não tem vínculo Com o banco Então um sempre me pergunta Rafael Por que a parcela é tão baixa? Porque pessoal Não paga juros Então A de Zal Quer deixar você De carro zero quilômetro É no caso Sem juros E outra coisa Sem compromisso Está bem aqui o telefone 33035519 Não consultamos Serasa Não consultamos SPC E o que é mais legal Não consultamos Scoria Mas Rafael Eu sou autônomo Tenho um comércio Preciso de um carro utilitário Meu amigo Está esperando o que? Tira uma foto da tela Anota um número Eu quero deixar você E a de Zal consórcio Vai deixar você de carro zero quilômetro Então vamos lá Além de você participar Da campanha Do sorteio mensal Do automóvel Temos o grupo Contempla já Então são grupos Com 2,500 3,4 6,8 mil reais De lance E contempla de imediato Você Uber Você taxista Quer trocar de carro Esse exato momento Você precisa ligar 33035519 8431 1914 Repetindo 33035519 8431 1914 Se você não ligar Minha amiga Eu não posso fazer nada Porque eu não vou realizar O seu sonho do carro zero quilômetro E o que é mais legal Todo cliente que ligar E dizer Silvão Tem que dizer assim Assistiu o programa Bandeira 2 Então a nossa equipe Vai entrar em contato com você Dê um toque Tá bom? Dê um toque Ligue Que temos hoje de 8 Às 18 horas Para ligar para você E lhe oferecer a menor taxa E sem juros E sem burocracia Ligou A equipe vai entrar em contato com você E vai lhe oferecer A melhor proposta possível E olha só Ligou Contemplou E a transferência do carro semi novo Também é por nossa conta Ainda vai concorrer a viagem E outra coisa Silvão Para resumir Temos o consórcio de imóvel Apartamento Então você que precisa Um apartamento Uma casa Esse é o momento Silvão Agora a peteca contigo Ok Falou Obrigado Rafael Bom dia Tá aí portanto Então Olha Fácil Fácil Sem burocracia Você pode fechar negócio hoje Com o pessoal da Desal com o sócio Olha o representante O representante autorizado Desal Fica ali no edifício Golden Tower No Renascença Sala 113 Primeiro andar Basta você ligar 33035519 984311914 98220359 Quero lembrar para você Que esses números Eles funcionam também Como linha E como WhatsApp Viu? É Funcionam também Como linha E como WhatsApp Exatamente Não tem dificuldade Olha ali Avenida Colares Moreira Edifício Golden Tower Sala 113 Ali No Renascença Viu? É E se você por acaso Não puder ir Está muito atarefado Ele vai no seu escritório Vão na sua empresa Vão na sua loja Viu? Importante é fechar negócio Com você Tá? É Desal com o sócio A preferencial é sua Viu? É Exatamente Exatamente Você pode ir lá E é ficha Ou então você pode ligar Que o pessoal lá O Rafael O menino lá Vão fazer uma visita Para você Tá bom? Tá Tá certo Olha aqui ó Polícia militar Aprende adolescente Que teria praticado assalto Vários assaltos Lá em Santo Antônio do Lopes Acompanhe Tá na lente Volta das 22 horas Em frente ao hospital municipal Da cidade de Santo Antônio do Lopes O menor conduzido E outro companheiro Assaltaram uma moto pop Vermelha Sem placas E além de derrubar a vítima No chão Eles atiraram Em direção da mesma Felizmente não atingiu A vítima manteve contato Com a polícia militar A polícia militar Realizou diligências Quando se aproximou Do povoado Moriçoca A polícia conseguiu avistar Os menores Acusados E eles Eles se evadiram Em direção ao Matagal E deixaram as motos Tanto a que foi utilizada Para a prática do delito Quanto a moto Que havia sido roubada Fui deixar uma enteada Minha na casa dela Aí de volta Pra passar no Banco do Brasil Quando chega numa curva Aí eles estavam escondidos Detrás do polo Aí arrocharam atrás de mim Chegava triscando o pé A moto bate, não bate Para a moto Eu pensei que era um amigo meu Quando eu virei Dei com a revolver Metida em mim Para a moto Para a moto nesse instante Eu falei Parei, deita no chão Deitei no chão Cadê o dinheiro? Foi no meu bolso Tem 20 reais Não, vira tem mais Ainda queria mais Sem trabalho E o outro Mais branco Ainda dizia assim Será que ele não levanta Um candidato e atira nele? As declarações Na proprietária da moto A de ser investigada Pela autoridade policial Pela delegada de polícia Até porque a pessoa Que pegou a moto Emprestada com a mesma Tanto esse Que foi conduzido Que fora preso São pessoas bastante conhecidas Na região de Dom Pedro Santo Antônio dos Lopes Gonçalves Dias O governador acha Pela prática de diversos crimes Entre eles Roubo de moto Roubo de celulares Furto a residências Ou seja São menores de idade A princípio Mas que tem uma ficha criminal Bastante ampla Ou seja É bastante conhecida Pela 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 Força policial Até porque O Estatuto da Criança e Adolescente Protege Esses menores delinquentes Para No intuito de proteger A sua imagem Perante A opinião pública Eles aproveitam Dessa Vamos dizer assim Entre as Desse privilégio Que a lei Beneficia E agem De maneira delituosa Contra A população de bem Principalmente Pois é Pois é Olha Preste muito bem atenção Preste muito bem atenção A mais nova empresa De empréstimo Chegou aqui a São Luís Eu quero falar para você E apresentar A Goldcred Essa empresa Ela trabalha com Os melhores juros do mercado Ela não tem para ninguém não Olha Se você precisa De cinco mil reais Aí você vai pagar Doze vezes De seiscentos e cinquenta e oito reais No cartão de crédito É É ficha E você Que é micro E pequeno empresário Você que está precisando De dinheiro Para investir Aí no seu negócio Aproveite Logo essa grande oportunidade Sabia Olha Lá você consegue Empréstimo de qualquer valor E parcela tudo Em até doze vezes Conheça também Tem outras modalidades Tem outras formas também De empréstimo Lá na Goldcred Tem no cheque Tem empréstimo no cheque Consignado É só você ligar Os números estão aparecendo Aí para você Vai lá Nove oito Nove oito Nove oito Meia zero Quatro sete cinco Onze Tá E o nove oito Nove oito Um sete meia Meia Nove cinquenta Goldcred meu amigo É você com dinheiro na mão Exatamente É Precisar de cinco mil Você pode conseguir Os cinco mil E pagar em doze vezes Aí no cartão Ligue agora mesmo Viu Ou então faça uma visita Lá na Goldcred Ali no centro Ali dentro da galeria Lá Ravardier É Isso mesmo São seis e trinta e cinco Agora Viu gente Seis e trinta e cinco Agora E olha Os moradores lá do Residencial Pinheiros Viveram momentos de pânico Quando o O O O O major É Da polícia militar Do estado Olha lá A quantidade de polícia lá É Porque ele é vizinho De um policial da SEIC Aí teve que Dar cobertura Para o policial Sair da casa O policial da SEIC Interditar a rua Não é É Interditar Interditar a rua E aí ele continuou atirando De acordo com as informações Ele continuou atirando Major Azevedo Major Azevedo Que não é a primeira vez Tem um funcionário lá De uma empresa aí Que ele botou a arma Na cabeça do rapaz Desentendimentos constantes Com os próprios vizinhos E com esse rapaz aí Que é Investigador da SEIC Olha lá Você está vendo viatura da SEIC Porque os colegas foram lá Dar o apoio Para o policial da SEIC Sair da casa Em função desse Major Está atirando até mesmo Nos colegas dele Então a viatura chegou Você pensa que ele mandou Foi bala Lá de dentro da casa dele Ficou lá E não foi preso não Ele não foi preso não A ocorrência foi registrada Lá no plantão central Lá da Do Quatrac E deve ir Para a corrigidoria Da polícia civil Esse policial Civil Que eu não vou citar o nome Que é da SEIC Ele teve que sair da casa Ele e a família dele Porque ele já tinha Uma treta É vizinho do major Já tinha uma treta lá E ele Querendo matar o rapaz E botou uma arma Num funcionário De uma empresa multinacional Que mora lá também E botou Outro morador Para correr Esse pessoal aí Da rua 10 Lá do residencial Pieno Não teve final de semana Para ele não Por causa dessa confusão Toda aí O morador Foi proibido Quem estava passado Final de semana fora E estava voltando Para casa Foi proibido De entrar na casa Porque ninguém sabe Até pela segurança Das pessoas A viatura interditou A rua lá Fechou a rua Fechou a rua Surtou total Olha Você já está Havendo Problemas aí Com esse Oficial da polícia militar Já era para ter Apreendido essa arma dele Há muito tempo Você tem Históricos aí De tragédia Que já aconteceram Quando o cara Está descontrolado Assim Está desse jeito Era a melhor coisa Que tinha Era apreender Essa arma dele E também Não deixar de estar Apurando as coisas Que acontecem Que já foram Outras vezes Já deram queixa dele A viatura já foi lá Outras vezes E como ele tem Patente superior Essas viaturas São compostas A maior patente Que está na guarnição É um sargento Aí chega lá O que é que o sargento Vai se rebarbar Para o major É Ele humilhou O pessoal lá Que foi lá Como ele humilhou Toda vez ele humilha Lá Major Araújo Pode perguntar Lá no Azevedo Desculpe Azevedo Lá do Residencial Pinheiro Pinheiro 2 Exatamente Pinheiro 2 Residencial Pinheiro 2 Exatamente Espera-se que a partir de hoje A Secretaria de Segurança Pública Tome as medidas As providências Antes que depois Tenha que ser anunciado Começa assim Termina em tragédia Você pode ter certeza São 6h38 Agora 6h38 Olha A chegada de um bebê É um dos momentos Mais importantes Nas nossas vidas Não é não? E olha senhora Para celebrar A senhora que está esperando o bebê Aí Olha Para celebrar A show de bebê Possui tudo 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 Que o seu bebê precisa Assim para ele chegar livre Com estilo e conforto E o que é melhor Olha Com muito mais economia Nessa semana lá Tem uma mega promoção Que vai deixar você Mamãe apaixonada É Confira Carrinho Galzerano Sorano E bebê conforto Por 599 reais A vista Olha lá Carrinho bonito É Olha Corra mamãe Papai Dindos E dindas Por que? Ah Por que? Lá também tem Berço Mais cômoda Mais roupeiro Três portas Sabe por quanto? 999 reais A vista E com mais um real Você pode levar um colchão É um colchão Isso mesmo Pode levar um colchão Mais um realzinho E aí você pode levar o colchão Cores disponíveis Atenção mamãe Branco 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 Azul Rosa E carvalho Olha Esses móveis Contém a diferença Com os detalhes delicados Que vão transformar o quarto do seu bebê É um verdadeiro amor Além da pintura Ser anti-ácaro E anti-alérgico Exatamente Ajuda a manter Bactérias e fungos Bem longe do seu bebê Bem longe do seu menino Da sua menina Tais produtos São 100% MDF Seguro Fortes E ecologicamente Correto Os produtos São idênticos A isso que eu estou mostrando Aí nas imagens Viu? Você pode ir lá Disser eu quero aquele Que eu vi nas imagens Que está lá Exato Lembrando que a show de bebê Faz venda também online Viu? WhatsApp da loja 98 98788 5779 Show de bebê Fica ali na avenida principal Lá da cidade operária Telefone 3302 2618 Essa aí funciona De segunda a sábado Não é? Das 8h às 18h E tem outra Outra na unidade Outra unidade Da show de bebê Que é ali na avenida principal Da Coab Avenida Jerônimo de Albuquerque Na Coab Telefone 3253 5265 A loja da Coab Funciona de segunda a sábado Viu? Das 8h às 18h E no domingo Não é? A senhora prefere A senhora não tem tempo A semana corrida E coisa e tal A senhora pode ir no domingo Perfeito Das 8h ao meio dia Show de bebê da Coab Funciona no domingo Das 8h ao meio dia Olha senhora Quero lhe dizer Essa loja é show Essa loja é show Neném Essa loja é show Neném É Exatamente Vai lá Pode ir no sábado Pode ir no domingo No sábado você pode ir na da cidade operária Que fica até sábado E a outra No domingo é na Coab Viu? Show de bebê Mandar um abraço Um salve Pra Lúcia Tá assistindo a gente Passando a hora Glenda Vamos cuidar André da Aurora Também Hudson Aqui pra toda a comunidade do bairro da Liberdade Também Bom dia O Nelson Confeiteiro Já tá lá na padaria Confeitando tudo Tá? Bom dia Bom dia Bom dia Seu Nelson E também A Marli Que tá chamando A filhinha dela A Brenda Cristine Vai ir pra escola Agora bora Brenda Tá na hora também É lá do Jardim das Margaridas São 6h43 Você manda sempre o lugar Porque aí eu Eu vou certinho Chamar um anjinho Bater na porta do menino Pra acordar mais rápido São 6h43 agora Olha Só essa semana Só essa semana Só essa semana Lá Na casa do celular É só essa semana Você vai encontrar Os lançamentos Com preço de fábrica Samsung J8 Com memória de 64GB E câmera de 16GB Nega Por um preço todo especial Viu gente? Toda linha de iPhone Com preço de fábrica O lançamento J2 Core G7 Plus Por um preço todo especial Não perca tempo Andando por aí não Vá direto A uma das lojas Da casa do celular A linha completa Daquela marca Que mais vende no mundo Xiaomi É um ano de garantia Esse aí tem um ano de garantia Que é dado na própria loja Não tem esse negócio Vá para assistência técnica Não senhor Lá é direto na loja Viu? É Lá você encontra Na casa do celular O Redmi 5 Plus Mi 8 Mi A2 Lite E muito mais Aceita todos os cartões Inclusive o cred shop E também no carnê Corra e aproveite Casa do celular Essa é a franquia Que mais cresce no Brasil E agora chegou Está aqui em São Luís São duas lojas Viu pessoal? Na rua grande Uma próxima ali Ao Itaú E a outra Em frente ao Banco do Nordeste E também no shopping Rio Anil Segundo piso Bem no corredor Da praça de alimentação Casa do celular Lá é barato E sempre será Viu minha gente? É isso mesmo É isso mesmo É melhor você ir lá Não vá Estar ligando lá Porque é melhor sim Não vá que você Às vezes você gosta Daqueles ali Que estou mostrando ali Mas você chega lá Acha outro Mais varado ainda Então Duas lojas na rua grande Uma Lá no segundo piso Do corredor da praça de alimentação Lá do shopping Rio Anil Casa do celular Lá é barato E sempre será 6,44 gente 6,44 pessoas E você vai ver E você vai ver ainda Você vai ver ainda A polícia Zona rural Zona rural Polícia apreendeu um carro aí Os caras estavam cheios de colete A prova de bala Indo sabe pra onde? Pra zona rural Isso Na madrugada de sábado Ele meteram Foi bala no carro Da Procegu Meu Nem na barreira eletrônica Um deles foi baleado E fez a viagem Um deles Foi baleado lá Com o confronto Lá com os vigilantes Da Procegu E fez a viagem Mas os outros Estão lá soltos Aguarda aí Que eu volto já É o Bandeira 2 Que você está acompanhando Ao vivo 6,47 agora Você manda aí Pode ligar 32143014 Vai lá Também manda um whatsapp 991661463 Está lá Perfeito Você vai mandando Aí vai chegando 32143014 É o número direto Da produção Vai lá no portal De notícia Também M610.com.br Tá Perfeito E você pode E também mandar um e-mail B2 Traço Slz Arroba Sistema De fusora Ponto com E não deixe de dar uma Fazer uma visita lá No blog do Silvan Alves Lá Perfeito Faça uma visita lá De cortesia Agradeço Todos os acessos Você dá uma visita Lá Você vai ver lá Esse transtorno Que foi provocado Lá Pelo Major Azevedo Lá no Lá no Residencial Pinheiro 2 No final de semana 6,48 Agora Pessoal 6,48 E a A polícia militar Apreendeu Quatro coletes Balísticos Né Foram encontrados Aí com Dois homens E um adolescente No quilômetro 6 Da BR-135 Olha lá Eles aí Segundo A A PM Depois de avistar Os três homens De atitude suspeita A guarnição Fez o acompanhamento E coisa e tal Olha lá Os coletes De empresa de segurança Né É E aí somente Lá no quilômetro 6 É que foi dada A voz de parada Na revista Ao veículo Foram encontrados Aí os quatro coletes No porta-mala E ainda de acordo Com a Com a PM Luiz David Diniz Costa Dezoito anos E Elenilson Pinheiro Diniz De trinta Não souberam dizer A origem Dos coletes Hã Ora você precisa Tá lá o nome Da empresa lá Se eles não estão funcionando Não trabalham lá Então isso é o que Tá lá Colete As empresas de vigilância Foram roubados Hã Receberam voz de prisão E apreensão E apreensão Porque tinha um adolescente Lá no meio Foram encaminhar Lá para o plantão O plantão lá É o plantão Da DECOP Plantão da delegacia Especial Lá da cidade operária Para que fossem tomadas As medidas cabíveis Muito sintomático Esse negócio aí Desses caras Tá transportando Esses coletes Aí balísticos Esses coletes A prova de bala Justamente Logo depois Dos caras Terem trocado Tiros Com uma escolta Armada Lá da empresa Prosegu Que se tentaram Parar na bala Lá mesmo Nesse setor Da BR-135 Ali próximo Do Inhauma E esses caras Tavam seguindo pra lá Levando esses coletes Aí a prova de bala Sendo que um desses Assaltantes aí Um desses bandidos aí Acabou morrendo Lá no confronto Foi baleado E depois caiu lá Já no Inhauma mesmo Fugindo Ele baleado Caiu e morreu lá É No Inhauma E pra que vocês aí Tavam levando esses coletes A prova de bala Justamente pra lá Onde já tem essa quadrilha aí Que quer assaltar carro forte Quer assaltar escolta armada Né Polícia só não presta atenção Se não quiser Que essa área da zona rural Aí é uma área crítica Com os piores crimes Acontecendo pra lá É Você lembra do caso Do italiano aí Eles levaram o italiano Sequestraram o italiano Lá no Paço do Luminar E levaram pra lá Pra zona rural Onde ele foi encontrado morto O carro dele foi encontrado Na Vila Esperança Então esses crimes mais bárbaros Estavam acontecendo pra lá Os caras estavam atacando Carro forte na entrada da cidade Ali pra querer parar A escolta armada Entendeu Os caras seguindo com o colete A prova de bala pra lá Que é isso meu Isso é um trabalho detalhado Tivemos agora Na quinta-feira Madrugada de quinta-feira Aquela explosão do banco aqui Do banco do Brasil Ali do Anil Também Que é uma ação audaciosa De criminosos Atacar A instituição bancária A instituição financeira Em pleno prerímetro urbano Que não se via isso antigamente Agora eles vieram pra cá Metendo sapato aí Nas instituições financeiras Aqui Na região bastante movimentada Os caras tem que ser investigados Esses caras aí Sabiam que eles estavam levando Esses coletes à prova de bala Pra quem? O que foi roubado foi Que é da empresa Tá lá logo a marca da empresa Agora tem que saber Pra quem que eles iam levar Entregar pra quem? Tá? Entregar pra quem? Já levar Os caras já estavam lá Naquela região Lá provavelmente os caras são de lá Os caras estão escondidos lá Não precisa ser expert Em segurando Pra dizer que os caras Esses caras que estão fazendo Os grandes assaltos aí Sequestros e tal E estão escondidos pra lá Meu Tem outra não Ele levou a colete à prova de bala E estão se preparando Pra alguma coisa aí Não é não? Eu penso Eu penso Eu penso Que estão se preparando Pra alguma coisa aí Fazer algum bicho Né? Ou ataque de facção Qualquer coisa aí De graça que eles não iam Levar esse monte de colete pra lá Com certeza São seis e cinquenta e dois Viu gente? São seis e cinquenta e dois Olha Falta de cálcio no organismo É a principal causa da osteoporose Doença silenciosa, hein? Ela enfraquece os ossos E pode causar graves fraturas Por isso É que você Pode tomar Ou você não pode tomar um cálcio qualquer Eu quero dizer logo assim Olha É por isso que você não pode tomar Qualquer um cálcio desse que aparece por aí não Sabe o que você precisa tomar mesmo? É calcitran É calcitran Veja esse recado aí Mulher é guerreira É rápida sempre que precisa É potente em tudo que faz É completa Por isso que eu preciso de uma reposição de cálcio completa Com calcitran MDK Calcitran MDK O cálcio completo como você Viu só? É Com um comprimido Ao dia De calcitran Você repõe as necessidades diárias De vitamina D Né? Numa reposição ainda mais completa Que você precisa Do calcitran MDK Calcitran MDK É um cálcio completo Porque tem Magnésio Vitamina D3 e K2 Que auxiliam Na rápida absorção Do cálcio Pelos ossos Calcitran Está havendo em todas as farmácias do Brasil Ao chegar à farmácia Não aceite outro Procure o líder do mercado Exige a calcitran Calcitran O cálcio completo Como você É isso mesmo É o cálcio completo como você Exatamente Calcitran Viu gente? Procure aí Em todas as farmácias Você vai encontrar Calcitran Bom dia também Deixa eu mandar um salve Para os eletricistas Lá do Porto do Itaqui Olha aí pessoal Bom trabalho também Para vocês Dona Severina Nossa colega aqui na feira Do bairro da Liberdade Também Bom dia Muita gente ainda comentando O caso da morte do motorista Sargento Martins Patente alta Bigode grosso Lá do 8º BPM Bom dia Sargento Mota também Bom dia Misael Lá na porta ali Da ponta da espera E também O pessoal lá do Bairro Areal Lá em Chapadinha Obrigado também Ao Biné Lá do bairro Areal Lá em Chapadinha E bom dia Para a Daniela Oi Daniela Bom dia também Boa aula Para você É lá em Itapé Curumirim Também Bom dia pessoal De Itapé Curumirim Vagem Grande Tá Um abraço Para o pessoal Da terceira companhia Do 10º BPM Lá de São Bento Bom trabalho aí Para vocês meninos Da terceira companhia Do 10º BPM Deixa eu mostrar As imagens lá Que foram gravadas Pelos moradores Lá do Residencial Pinheiro Quando essa confusão Que houve lá Envolvendo o Banjó da Polícia Militar Do Estado do Brasil Surtou Atirou para todo lado Atirou na rua E depois Atirou Atirou lá Nas guarnições Lá Do pessoal Que foi Do pessoal Que foi Atirou lá Tem um vídeo Os moradores Gravaram um vídeo Inclusive tem um vídeo Que um morador Indignado Diz Olha Isso não é a primeira vez Agora de novo Aqui espera-se Que dessa vez Seja tomada providência Toda vez é assim Enche de polícia A polícia vem E tal E faz esse alvoroço Aí os moradores Não podem Entrar nas suas casas E coisa e tal E aí depois Nada acontece No outro dia Tá tudo como antes No quartel de Abrantes Tem um vídeo Desses aí Que viralizaram aí É Que os próprios moradores Gravaram e colocaram Na internet Aí nas redes sociais Onde um morador Indignado Fala justamente Dessa situação Que já é corqueira E não é a primeira vez Não foi a primeira vez Que isso aí Acabou Acabou acontecendo E é claro Com certeza A Secretaria de Segurança Pública deve tomar Uma medida Porque Veja só O outro policial Que é o policial Da SEIC Tem que sair da casa Né É com a família dele Tem que sair da casa Por causa dessa situação Aí do descontrole Desse major E você tá vendo As viaturas lá Da SEIC Ali ó Pelo entendendo Estadual de investigações Que foi dar cobertura Lá Pro policial da SEIC Que é vizinho do major Pra ele poder sair da casa Pra evitar Né Claro Lógico O cara pai de família Não vai se precipitar também É É isso Corregedoria nele Corregedoria nele Amigo Olha Todos vocês Que nos acompanham Aqui Vocês sabem Que toda 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 empresa Tem o seu diferencial É Você sabe E quando eu falo diferencial Eu falo logo De imediato Na clínica da família Porque lá O diferencial que você tem Preço e qualidade Qualidade e preço Quando o assunto é saúde A clínica da família Tem um diferencial Que é único Aqui eu trabalho com os grandes médicos Aí dos grandes hospitais E possui preço É um preço que você pode pagar Quando você trabalha com bons médicos Você sabe Né É O seu problema de saúde Pode ser resolvido Com mais segurança E é por isso que hoje Grande parte dos clientes Vem por indicação de outros Né Que tem os seus problemas de saúde Resolvidos Ou que estão retornando Porque já tiveram lá Uma outra oportunidade E gostaram É isso aí Né Por isso é que Em apenas três anos A clínica da família Né Vai inaugurar já A sua quarta unidade Agora lá no Boulevard No Tropical Shop Dizem que o ano Só começa aí Uma semana depois do carnaval Não é Então Pare de desculpas Já brincou Já pulou Extravasou Agora vamos cuidar da saúde Minha amiga Ô colega Faça favor Vamos cuidar da saúde Não importa onde você mora Né Lá tem sempre os melhores médicos E o preço é justo Para lá é que você deve ir Então ficou assim Liga o GPS aí Clínica da família Agora que vai inaugurar Aqui no Tropical Shop Eu vou avisar para você É Você sabe que Eu sempre falo Acho que eu comunico para você Então vai inaugurar por esses dias Tem na Guajajaras Ali em frente a Pneu Aço Tem ali no Turu Na saída do Parque Vitória E a criança da Deodoro Ao lado do Liceu Ligue agora senhora Marque a sua ultrassom Faça uma endoscopia Enfim Vá cuidar da sua saúde Saúde não se brinca não Olha lá 389-4122 Esse é o número Para você ligar E o WhatsApp também Que você pode mandar 988-7878-885 É É isso Clínica da família gente Cuidando da sua saúde E da sua família também Também Valeu pessoal Uma ótima semana Para todo mundo A semana está só começando Assista-o a seguir O Bom Dia Maranhão Hashtag partiu Fui O Bom Dia Maranhão Obrigado.